O item 33, processo 48.500, 29.14.2008, 66. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor de furnas centrais elétricas S.A. das áreas externas necessárias à implantação da OHE Batalha, localizada nos municípios de Cristalina, Estado de Goiás, Paracatu e Minas Gerais. Diretor relator, doutor Reiv Barros. A OHE Batalha está otorgada desde 25 de julho de 2006 à empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. Em 28 de agosto de 2012, foi solicitada a emissão de declaração de utilidade pública, complementar para as áreas necessárias à conclusão da implantação do reservatório e da área de preservação permanente desse empreendimento. A documentação necessária para análise do pleito foi sucessivamente complementada, tendo sido concluída em 28 de junho de 2013. Em 10 de julho de 2013, a STG, através da nota 237-2013, analisou o assunto e encaminhou o processo para análise da Procuradoria. Em 16 de julho de 2013, a PGE, através do despacho 0149-2013, entendeu ser necessária a manifestação formal do Instituto Nacional de Colonialização de Reforma Agrária, INCRA, para adequada instrução do processo. Em 15 de agosto de 2013, a STG, através do ofício número 1390-2013, solicitou posicionamento do INCRA sobre o reconhecimento da propriedade de terras relativa à dupla requerida, o que foi respondido em 2 de janeiro de 2014, por meio do ofício INCRA-DT nº 023-2013. A manifestação do INCRA-SCG emitiu a nota técnica complementar nº 12-2014-SCG, de 20 de janeiro de 2014, e encaminhou o processo para a devaluação da diretoria. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral. Em 3 de fevereiro de 2014, fui sortilado para o relatório processo em questão. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria assentou, em 2010, o entendimento de que não é possível a NEO declarar de utilidade bens públicos, especialmente de autarquias federais, como é o caso do INCRA. Por isso, em que pese haver uma manifestação do empreendedor, que, embora houvesse uma sobreposição com a área do INCRA, elas foram repostas mediante a aquisição de dois imóveis em nome do INCRA, e com um registro disso no cartório, e mesmo que esses imóveis estavam atrelados à utilização em projeto de assentamento, a Procuradoria entendeu que, ainda assim, seria necessário a manifestação específica do INCRA nesse ponto. E, de fato, houve a manifestação do INCRA, por isso, a Procuradoria, quando examinou a minuta de resolução, entendeu que ela estava em condição de ser deliberada e aprovada pela diretoria. Trata-se da emissão de dupe complementar para fim de desapropriação das áreas de terra necessária à conclusão da implantação do reservatório e da APP da UGRE Batalha, localizada no Rio São Marcos, no município de Cristalina, estado de Bahiares de Paracatu, estado de Minas Gerais. A área a ser declarada de utilidade pública equivale a 536,49 áreas e 32 centíadas. A solicitação verificou que os documentos apresentados estão em conformidade com o requisito da resolução normativa 279, de 11 de setembro, e recomendou a emissão da dupe solicitada. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.29.14, barra 2008, dígito 066, voto pela emissão da resolução autorizativa na forma da minuta anexa, que visa declarar de utilidade pública complementar para fim de desapropriação em favor da empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. as áreas de terra necessárias à implantação da UGRE Batalha, que perfaz uma superfície total de 536,49,32 e 2 centíadas. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu pela declaração de utilidade pública complementar para fim de desapropriação, em favor da empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. as áreas de terra necessárias à implantação da UGRE Batalha, que perfaz uma superfície total de pouco mais de 536 hectares. Próximo item. Então, item.